Música Tal como ele exerbe e achou Pra buscar pra Isaac a noiva amada O Espírito Santo adornou E a noiva do Cordeiro já está preparada Já posso contemplar os anjos cantando O sepulcro se abrindo, trombetas soando Mortos ressurgindo e a igreja encontrando Com Cristo nos ares Já posso ver o mundo chorando e sentindo Tristeza total Jesus Cristo voltou e a porta fechou Só resta agora o juízo final O mundo inteiro abalado estará ao ver os túmulos abertos A falta dos entes queridos, parentes e amigos E estarão certos que Cristo voltou e levou Os seus escolhidos conforme disseram Irão procurar os fiéis Mas a igreja de Cristo não estará mais na terra Já posso contemplar os anjos cantando O sepulcro se abrindo, trombetas soando Mortos ressurgindo e a igreja encontrando Com Cristo nos ares Já posso ver o mundo chorando e sentindo Tristeza total Jesus Cristo voltou e a porta fechou Só resta agora o juízo final Quando me a aplicar disseram Só resta agora o juízo final Muitos acham que Cristo veio dar o exemplo Outros acham sua história tão bonita Há quem pensa ser ele um grande filósofo E até gostam da sua filosofia Para muitos foi um grande carpinteiro Para outros foi o filho de José Há quem pensa não ser ele o Messias Outros dizem ser tão linda a sua fé Se esquecem que ele veio pra salvar Se esquecem que é grande o seu amor Se esquecem que um dia deixou o céu Veio a terra e aos extremos se humilhou Pelos ímpios ele foi condenado Crucificado pra salvar o pecador Para muitos foi um grande curandeiro Para outros foi o filho de Maria Porém ele é o Emmanuel É o Deus conosco O filho de Deus, o enviado, o Messias É o caminho exclusivo para o céu Ele é o pão que nos garante a vida Prometeu voltar Prometeu voltar e ele não demora Pra buscar a sua igreja redimida Se esquecem que ele não demora Se esquecem que ele veio pra salvar Se esquecem que é grande o seu amor Se esquecem que um dia deixou o céu Deveu-me comer Então cleaning jovem Ganhou a sua 거야 Vez chau Pelos ímpios ele foi condenado Crucificado pra salvar a vitória Para mim branca Pelos ímpios ele foi condenado Crucificado pra salvar o pecador Pelos ímpios ele foi condenado Crucificado pra salvar o pecador Quando o crente ora, implora, às vezes chora Quando o crente busca Deus com fé Quando a oração do salvo chega lá na glória O crente consegue o que quer Tudo que é difícil fica fácil nesta hora O que era impossível já não é Tudo é possível ao que crer Através da oração da fé A oração da fé remove montanhas A oração da fé cura os enfermos Levanta os fracos, fortalece os abatidos Torna o homem bravo num cordeiro A oração da fé remove montanhas A oração da fé cura os enfermos Levanta os fracos, fortalece os abatidos Torna o homem bravo num cordeiro Deus não desampara todo servo que lhe busca O Senhor não deixa perecer Ele prometeu estar conosco todos os dias Quando o crente põe a sua vida no altar E anda na presença do Senhor E anda na presença do Senhor A oração da fé remove montanhas A oração da fé cura os enfermos Levanta os fracos, fortalece os abatidos Torna o homem bravo num cordeiro Certa vez um rei da Síria levantou contra Israel Não sabia que este povo pertence ao grande Deus Preparava emboscadas pra acabar com os hebreus Deus revelava o profeta e livrava o povo seu Disse o rei preocupado, aqui tem servo infiel Perguntou quem é dos nossos que luta por Israel Seus servos disseram não, é o profeta de Deus O que falas em seu leito Deus revela a Eliseu Nosso Deus sabe, nosso Deus vê Nosso Deus conhece da vitória ao que crê Nosso Deus sabe, nosso Deus vê Ele é onisciente com seu poder Dá vitória aos crentes Israel foi derrotado pertinho de Cana O pecado de Acã impedia prosseguir Israel santificou e se humilhou perante Deus Deus revelou o pecado e deu vitória ao povo seu Certa vez chegou Jesus e disse a Natanael És verdadeiro israelita e como tal tu és fiel De onde me conheces tu? Natanael lhe perguntou Jesus revelou-lhe tudo e ele se maravilhou Nosso Deus sabe, nosso Deus vê Nosso Deus conhece da vitória ao que crê Nosso Deus sabe, nosso Deus vê Ele é onisciente com seu poder Dá vitória aos crentes Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Irmão eu vejo em teu semblante As dores que estás sentindo As lutas que estás passando Teu coração está ferido Irmão, eu anoto em teu rosto As marcas de um sofrer infindo Sinais de quem é ajoelhado Deus te abençoe Diz tudo a Deus em oração E sente o coração amargurado Jesus também sofreu Passou por aflições Porque não queres tu sofrer Levando a cruz ao meu querido irmão Jesus não mereceu A cruz que era pra mim Mas não se recusou A minha cruz levou Sofrendo até o fim Oh quantas vezes tens ficado Sofrendo e tão preocupado Mas nada te há de faltar Assim como não tem faltado Deus prova o filho a quem ama E tu que estás sendo provado Espera só mais um pouquinho Deus ouvirá o seu clamor Irão te deixará ficar sozinho Jesus também sofreu Passou por aflições Porque não queres tu sofrer Levando a cruz ao meu querido irmão Jesus não mereceu A cruz que era pra mim Mas não se recusou A minha cruz levou Sofrendo até o fim Não queres tu sofrer Não queres tu sofrer Irmão Irmão A cruz dos cantores A cruz dos cantores Amém Depois que a igreja Depois que a igreja subir Irão proferir com grande aflição O que foi que aconteceu Desapareceu Desapareceu Os homens Os homens são de padecer Não irão viver com Jesus No além No além Só se ouvem as notícias correndo E o povo vivendo sem consolação Não se vê mais Não se vê mais o pai na usina E na oficina Faltou o irmão Iremos com os anjos gozar Na pátria celeste Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus O Cordeiro Gozar Os prazeres Em Jerusalém Nessa tamanha tormenta Ninguém se contenta Ninguém se contenta Com a separação Porque faltou tanta gente Só foram os crentes Oh, presta atenção Este povo dizia Que chegaria o dia da redenção Jesus levou os seus remidos Os seus escolhidos Pra bela cião Iremos com os anjos gozar Na pátria celeste No reino do além Lá com Jesus O Cordeiro Gozar Os prazeres Em Jerusalém Se as lutas parecem intensas E se o peso E se o peso da tua cruz Aumentar Se a calma tornar-se tormenta Se as ondas crescerem Pra te naufragar Se as nuvens escuras Pra acercar Tua vida E faltar forças Para vencer Tua aflição Espera tão somente Ele tem poder Ele dá a solução Chega e vem Chega e vem Se a calma Ele tem poder Ele tem poder Ele tem poder Ele tem poder Desc ejecuível Em cima do monte Jesus foi orar Jesus foi orar Jesus foi orar Em cima do monte Jesus foi orar No alto mar estavam os discípulos A meia-noite já cansados de lutar Contra o vento e as ondas que eram bravas Estando o barco quase a naufragar E de repente ao olharem para as águas Algo caminhava lentamente sob o mar Espantados pensaram ser um fantasma E assustados começaram a gritar Por cima do mar, por cima do mar Jesus veio andando por cima do mar Por cima do mar, por cima do mar Jesus veio andando por cima do mar Pedro ouvindo a meiga voz de Jesus Cristo Disse-lhe, Mestre, por dele que eu vá Ao teu encontro caminhando sobre as águas Jesus deixou, ele saiu a caminhar E de repente Pedro olhou para as ondas E tendo medo começou a afundar Mestre, me acuda porque estou perecendo Jesus lhe disse, homem, tu deves frar Devemos olhar, devemos olhar Olhar para Cristo e não para o mar Devemos olhar, devemos olhar Olhar para Cristo e não para o mar Devemos olhar, devemos olhar Olhar para Cristo e não para o mar Se em tua vida é tão constante a tripulação Se cada dia é mais difícil o teu viver, irmão Não desanimes, eis a receita que te fará vencer Se prepará-la, não tenho dúvidas, irás vencer É chá de joelhos com folhas de fé Acrescente um pouco da confiança de Noé Acrescente mais a persistência de Jacó A obediência de Abraão e a sinceridade de José Agindo assim, você será um vencedor, irmão Jesus venceu porque viveu uma vida de oração A Bíblia diz, recolhe e saiba e sempre Orais sem cessar Para viver, para vencer, deves orar É chá de joelhos com folhas de fé Acrescente um pouco da confiança de Noé Acrescente mais a persistência de Jacó A obediência de Abraão e a sinceridade de José Acrescente um pouco da confiança de Deus O crente deve ser a luz do mundo Em todo tempo demonstrar o seu valor O crente deve ser o sal da terra Levando ao mundo a mensagem do Senhor O crente deve andar em santidade Nunca esquecer que é um servo de Jesus Firmado na palavra e no temor Todos dirão este é um servo do Senhor O crente verdadeiro é tocha acesa Com fogo santo do altar de Deus Com brasa viva pelo anjo é tocado É transformado e revestido de poder O crente verdadeiro é tocha acesa Com fogo santo do altar de Deus Com brasa viva pelo anjo é tocado É transformado e revestido de poder A Bíblia nos relata de um proceta Cujo nome é Eliseu Passava sempre perto de uma casa Uma mulher dava-lhe pão para comer Um dia disse ela ao seu esposo Aquele homem que passa por aqui Há vários dias eu venho observando Ele é um santo homem de Deus 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 O crente verdadeiro é tocha acesa Com fogo santo do altar de Deus Com brasa viva pelo anjo é tocado É transformado e revestido de poder O crente verdadeiro é tocha acesa Com fogo santo do altar de Deus Com brasa viva pelo anjo é tocado É transformado e revestido de poder O crente verdadeiro é tocha acesa Com fogo santo do altar de Deus Com brasa viva pelo anjo é tocado